Fala, pessoal! Chegou o dia de contar novidades para vocês. Está começando o TexNews. Eu sou o Ed Tomaz e vou te trazer a edição desse mês e apresentar as novidades da Tex e do Teleporte no mês de janeiro. Para você que nos acompanha todos os meses por aqui, já sabe, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e clica também no sininho para receber a notificação de todos os lançamentos que a gente faz por aqui. Bom, que o Multicálculo do Teleporte é o mais completo do mercado, você já sabe. Nele você calcula e transmite propostas de auto e residencial com segurança e tranquilidade. Além disso, você conta com os descontos especiais e as coberturas adicionais de todas as seguradoras. Para inserir essa cobertura nas suas propostas de auto, basta acessar a etiqueta de descontos especiais e coberturas adicionais no Multicálculo do seu Teleporte. Nossa segunda novidade de hoje é especial para você, corretor do Espírito Santo. Tem seguradora nova no Multicálculo. É a Banest Seguros que está disponível agora para você oferecer mais uma opção para o seu cliente. Aqui é assim, a gente vai lançando coisas novas e também aperfeiçoando o que você já usa. E você pode sugerir o que você quer ver de melhorias no seu Teleporte e também votar nas sugestões dos colegas corretores de todo o Brasil. Basta acessar a nossa comunidade de ideias e elogios que ficam na lateral esquerda do seu Teleporte. As ideias mais votadas entram na fila de criação aqui da Tex e nós divulgamos assim que sair do forno. Fique esperto na aba de notícias do seu Teleporte, no seu e-mail e nas nossas redes sociais. Eu vou deixar os artigos da base de conhecimento sobre esses dois assuntos aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Para finalizar com as novidades do mês de janeiro, vamos lembrar dos conteúdos nas nossas redes sociais? Para você que acompanha o TexTalk, o nosso videocast, em janeiro nós estreamos a terceira temporada. Nosso primeiro convidado foi o Fernando Carreira, CEO da Autoglass, que é a maior distribuidora de vidros e acessórios automotivos da América Latina, além de prestar serviço para as principais seguradoras do Brasil. Você pode ouvir o TexTalk nas principais plataformas de streaming e também assistir pelo nosso canal do YouTube. Para ficar por dentro dos bastidores e todos os lançamentos e não perder nada, é só seguir arroba TexUnderLineTalk. E chegamos ao fim de mais um TexNews, essa foi a edição de janeiro. Você curtiu? Então deixa seu like e comenta aqui embaixo. Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que a gente lança por aqui. Mês que vem a gente volta com mais novidades. Tchau! Tchau!